Nada como um belo café da manhã para o dia render bons negócios. No grupo Alvorada é assim, cliente sempre é bem atendido. Essa é a filial de Barra do Garças no Mato Grosso. Trabalhamos com o Mato Grosso, alguma cidade do Goiás. Você vai encontrar aqui na Alvorada a linha de vacinas, nutrição, ferragem, salaria e também a linha de medicamentos. Nós somos da Fazenda Alvorada e somos parceiros da loja Alvorada. A gente tem um relacionamento muito bom, desde quando eles abriram, uns 10, 11 anos atrás aqui. A gente é bem recebido por todos aqui. Bom relacionamento com o gerente, que é o Márcio, e todos os funcionários. Então a gente gosta, né? E quanto a Orofina, a gente já trabalha com o produto da Orofina há bastante tempo. É isso aí, seu Pedro. A Alvorada é uma importante parceira da Orofina Saúde Animal no Vale do Araguaia. Na loja tem a linha completa de soluções da empresa. Nos dá segurança, confiamos bastante. Nossos clientes também confiam, traz segurança. No dia a dia, os vendedores da Orofina estão presentes com a gente aqui no campo. A Alvorada, para o Vale do Araguaia, é fundamental para o sucesso da regional. Assim como no Vale do Araguaia, existem outras unidades da Alvorada no estado do Mato Grosso. E a gente tem um trabalho em conjunto com eles no desenvolvimento da nossa linha, de todo o portfólio da Orofina. Mas só botar os produtos na loja não basta. Tem que deixar a equipe de balcão com a informação correta na ponta da língua, para não errar na hora da venda. A capacitação técnica que o pessoal da Orofina faz com a gente, quando o cliente vem comprar, a gente consegue direcionar o cliente de acordo com os produtos que a Orofina tem, para resolver o problema dele. A gente treina a equipe de balcão deles, vamos a campo levar soluções juntamente com a equipe para o produtor. Uma prova disso é que os dois maiores vendedores do Master LP no Mato Grosso estão dentro dessa filial de Barra do Garso. Legenda Adriana Zanotto